Bom dia, aqui é o Venâncio Mulhane, queria informar a todos os mapotenses que depois de uma vitória esmagadora que estamos a ter em todos os distritos, está a haver agora uma tentativa de resistência para não entregar as atas editais. Por exemplo, toda a zona de Campo Bucuano Norte, que envolve Maguanine, Zimpeto, os presidentes das mesas dizem que receberam ordens superiores para não entregar as atas editais. No Campo Bucuano Centro também está a acontecer a mesma coisa, no Campo Bucuano Centro estamos a falar de Insalene, Inhagoi, Luís Cabral, também estamos a ter a mesma questão no Camavota, tanto que a Camavota Norte e zona de Laulane, por aí, além de terem feito um corte de energia, recebemos uma chamada de um oficial sênior da EDM a dizer que houve ordens superiores para cortar energia nos vários bairros onde houve esse corte de energia e agora estão a negar entregar os editais porque sabem que a vitória é esmagadora da Renão. E também, agora estou a receber uma informação, por exemplo, aqui na escola Filipe Samuel Magaia, que está perto do AFG, está um contingente da AFIR que chegou com um saco cheio de votos e atirou o saco para dentro do recinto. No comitê de Machaquén, que está em frente ao hospital Chifá, também tem outro contingente armado da AFIR. Algumas zonas já começaram a tirar os delegados de candidatura das salas à força e nos deixam entrar lá de novo, mas queria voltar a repisar uma coisa. Portanto, todos vocês, polícias, sejam da AFIR e da Polícia de Proteção, não obedeçam a esse tipo de ordens porque são ordens ilegais e são ordens criminosas. Tarde ou cedo vão ter que responder as pessoas que dão esse tipo de ordens, vão ter que responder criminalmente, seja a nível nacional, seja a nível internacional, vão ter que responder por esses crimes todos que estão a cometer. Portanto, eu exorto todos os agentes da AFIR, os agentes da Polícia de Proteção a se aviarem, a se afastarem desses atos. Tanto mais que vocês foram desprezados durante muito tempo, mais de três meses sem salário, não podem ser usados para atos criminais. As pessoas cometem crimes e vos usam como carne para canhão, que vos usam como operativos de atos criminosos. Vocês devem se agriar disso. E todos os presidentes das mesas, em todos os postos de votação, devem entregar as atas e os editais reais. Porque com a própria lei eleitoral, é clara que os presidentes das mesas estão obrigados a entregar aos delegados de candidatura e aos MMVs, atas e editais originais, assinadas e devidamente carimbadas. Portanto, queríamos deixar isto. Mas queria dizer a todos os delegados de candidatura, a todos os MMVs e todos os jovens que tenham certeza informação de que estão em toda a cidade do Maputo, os jovens estão a fazer a vigilância, estão a fazer a patrulha nas escolas, por exemplo, no Bagamoio entrou um carro, Maíndra, quando se apagou a luz, e a população entrou também dentro do posto, e a urna que eles traziam não puderam colocar lá, e a população obrigou ao presidente da mesa a entregar a ata e o editais, já se conseguiu isso. Portanto, queria exaltar a todos os jovens, continuem vigilantes, continuem a fazer a patrulha, não vamos dormir até o resultado final e o resultado real. Portanto, este é o momento crucial da libertação deste país. Ninguém desanima, ninguém desiste, continuemos firmes até a última consequência. Não vamos permitir que criminosos continuem com os seus atos ilegais, irregulares, os infectores continuem a dominar este país. Estejamos fortes, firmes e continuemos convictos e não vamos dormir. Hoje é dia da vigília, ninguém dorme até o resultado final. Até já. Um forte abraço.